Não, mas pode falar. Ó, no seu assalto aí, ó, no quesito abordagem, você já chegou como? Tando um tapão responsa que chegou estralando na nuca do moleque, correto? Não sei, não é sentido, eu acho que é emoção do momento, tá ligado? Não, meu patrão, aí você me quebra, meu bom. Continue com o tapa. O tapa é a impressão dos mais antigos praticantes da arte do assalto, tá ligado? Tô ligado, pessoal! Mentira, mentira! Você pratica o tapa, é cem por cento de certeza que você vai conseguir concluir a sua missão de assalto, sigo? Entendi, pessoal, é isso mesmo? É, pode ir para já esquecendo de dar sua nota, hein, embaçado? Infelizmente foi 10. Puxa, e tem o meu filho para ter um obstáculo aí, ó. Gostou? Chora, pessoal. Gostei muito da tranquilidade do momento, meu irmão já não entendeu que se tratava de uma situação totalmente de gravidade e eu correndo tudo ali, ó, na mais puro sigilo, que tem uma violência, se ligou? Me liguei, parceria, é isso mesmo, João. Nós só trampa assim no bagulho, tá ligado? Nossa, 10 pra você também. Tem cultura menor. Isso mesmo, hein? Aí é 10 aí, ó! Eu sou zico, eu sou o melhor! É isso aí, é melhor! Homem, olha o cara sem pau! É, é, parece que falasse o seu problema aí, ô, ô, ô... Que ouça, por conta, o resto vou entender a atuação, roubou o bagulho, tem um moleque que nem precisava, tem um moleque que não sabe mais, isso mesmo, é isso mesmo, é assim que é bom mesmo, é isso aí mesmo. 10 pra você também, sim. Ah, não, eu vi que não me dá aqui, hein? Ah, não, não sei, não... Como o bagulho em faturou assim, nós temos que fazer o desempate com a maior e a mais antiga disputa de todos os crimes... Disputa de xingar a mãe Aí, pessoal, vacila só essas fitas aí de ficar xingando a mãe, já é? Vacilação mesmo, isso aí é coisa de quem tem maldade no coração, tá ligado? Esses tabulecinhos ficam falando de comer a mãe, xingar a mãe dos outros e os caralhos Ô, sacanagem, filho, não vou participar dessa treta aí não, hein? Por quê? Sua mãe é santa, hein? Sua mãe é diferente, hein? Sua mãe tem a xereca separada do corpo, hein? Não, mas... Você acha que você nasceu como, seu idiota? Aí, você é confusão, hein? Confusão E aí, família, vou comer a mãe de quem primeiro? E aí, na moral, vacila essas brincadeiras aí de comer a mãe dos outros, hein, rapaziada? Mão, você nem participa com a gulha, não? E aí, rapaziada... Papa, não, porque não tem boba. O tipo de meliante que não curte xingar a mãe dos outros, hein, não? Você está ligado, que é porque aqui você diferencia... Na real-me, eu não tenho nada contra, não! É uma coisa que eu não sei o meu... Não, não, pode me lembrar, hein? Vou ter que preparar outra atividade de desempate para vocês aqui no Brasil. Pode ver o cheio, ó? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não sabemos que vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Já sei lá, já sei lá! Vá! Aí, gente, então logo, estamos de volta! Depois de de lá, vai sair aí, aí estamos de volta! Olha só, chegou aqui! E aí Ixi o cara tá na fatoria O cara tá em cima da fatoria É, é, é... Você não... Um sinal? Me foca a light, meu parceiro. Você acha que eu sou moleque, meu parceiro? Você tá me dando esse bago de me foca a light aí pra me envenenar aqui no bagulho, meu bom? Pois é, então... Tá tendo uma sorte aí, infelizmente, aí... O senhor falou pra gente ir naquela casa ali, ao lado da do meu lado. Naquela casa lá, o que se me trouxe aqui, se me trouxe aqui... Vamos focar isso aí? E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer nada aqui. É, então, porque minha mãe é gorda, aí o médico proibiu, ela ficou mais nas ficas aí... Nossa, eu acho que humilde. Né, tipo... Ai, eu não tô falando de comer essas paradas que é light, né? Porque senão, sei lá, vai que ela empata ou explode. Ninguém te perguntou, né? Sai daqui, moleque! Não, não, tá, já é, eu vou embora, mas... Eu tô falando de comer essas paradas, né? SAI! Aê, na moral, próxima vez que esse menu não aparecer na sala, deixa que eu mesmo dou um jeito nele, já é? Isso mesmo, pessoal, não pensa essa comédia mesmo, moleque. Trouxo, não tá. Agora tá faltando avaliar o último aluno do desempate, né? E aí, embaçado, o que é que cê fez pra nós? E aí, professor, cê tá ligado? Eu trouxe o bagulho, hein? Porra, tá com si! Pera, louco! Professor, o tamanho dessa TV? 40 polegas no baracuí, ó! Vem até com o controle, uma tecnologia, ó! Esse controle é o carro da minha vida! Caralho, rapaziada! Na moral, tá todo mundo de parabéns aí! Tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível aí, mano! Eu acho mesmo, na moral, que cês te viam lançar logo uma quadrilha pra meter um assalto profissional mesmo, tá ligado? Esse bagulho aí é mó nome, vira mó carneira, cachorro! Tem que investir, mano! Vira neve, tem que participar, hein? Não, 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 não! Todos no mundo do crime aí por causa de mim, né? Porque eu sou o mentor de vocês e porque eu sou muito... Ô, professor! Deixa eu te perguntar uma parada na moral! Coisa e não acho que eu cheguei! Peraí, peraí, peraí! Professor, senhor marginal, pra você! Professor, senhor marginal! Posso te perguntar uma parada na moral? Tá bom assim pra você? Como é que você fica fazendo essa? A minha, a sua mãe! Ei, né, não, pega a visão aí, o senhor Otávio, que é um goloide, porque eu não posso ter um cano de verdade, né, então? E aí, filho? Você está colocando... O que é que eu estou fazendo? Ele está colocando com o cano de verdade... Não quero que eu estou fazendo. Eu vou fazer a minha senhora da hoje, não é? O que é isso, gente? Carai! Ideia de vídeo da hora, hein? Ó, cara, tá ficando ficando, mano, ó... Cadu a viada, mano! Tô ficando de dificuldade de Deus, que não faz nada! Tem você. Vinte e cinco de vida, viado. Eu sei a de quinta. Eu já achei a cara, eu também achei a cara. Com esse vídeo agora, saiu um vídeo muito rica, no mesmo pique desse aqui. Lá do Fernando Bruno, da ITL. Ae, família, só cola lá que o Neves Covário fica gravando. Ae, eu tô segurando o vídeo aí, ó. Tem gente de cena, vai gostar. Então, ó, já descarrega, like e paca. Mano, muito, muito like aí nesse vídeo. Menos investidores. Ah, bonito, né? Bonito isso. Quatro e meia da manhã e você aí nesse computador. Um dia todo no computador, passa a vida toda no computador. Aí depois tá falando. Ah, mãe, eu não vou pra escola hoje. É que eu não consegui dormir direito, né? Moleque irresponsável? Espioca! Arrombada. Viada puta. Oxe. Caralho, viado. Imagina se minha mãe fosse mãe de todos eles. Desgraça, menino. Quatro e meia da manhã e você aí nesse computador. Daqui a duas horas pra te levantar pra ir pra escola. Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra. Ah, eu penso mesmo, eu penso mesmo. Sabe por quê? Por quê? Sabe? Eu vou pegar e laraiaraiá. Tá bom? Eu vou pegar... Ei! Fala a boca! Estou falando com vocês! Mãe! Oi! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora eu vou voltar pra lá. No meu tempo! No meu tempo! No meu tempo! Jamais! Nunca! 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 Não! Ah! Me! Ah! Não! Ah! Olha lá! Calma. Vai lá, aí lá. Tá comendo. Eu tô doente. Tá doente, velho. Pera, 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 pera. Olha, eu tô doente. Não vai nem murchar. Ixi, como que eu fiquei com 99 de vida? 99? Do nada, eu tava com 25. Tinha um cara ali do lado, do dedo, do dedo, do dedo, e eu comecei a tomar um HS. Eu pego a sua cabeça, volto na privada. Ai, meu Deus. Oi, não é? Então, eu tô saindo mais dele, porque eu vou ter que entregar o trabalho pra aquela professora desgraçada. Tá, tá, tá bom. Mas não vai cuidar, viu? Beijão. Tenta. Vai, vai, go, 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 go. Eu tô aqui, mano, só não sei nem onde. Será que uma ideia? Mas eu te falei, você não deixa a toalha em cima da cama. Inclusive, nessa cama aqui, tá uma recepção, tá uma desgraça. Ainda bem que você sabe, você tá ligado com você que vai arrumar, né? E aproveita, bota essa toalha no varal. Só vou botar quando eu tiver molhada, só vou botar quando eu tiver molhada. Achei. Tá molhada, né? Tá bom. Bom. É, arrumada. E aí, tu não quer naquela ladeira pra comer? Não tinha nada. Nossa, não. Ó, pega ali na minha bolsa um dinheiro, vai lá no mercado rapidão e compra as coisas pra gente. Fica parado, viado. Fica parado, viado. Ele tá aqui mesmo. Eu acho que eu tô cativo errado. Eu já tô ativando mal. Matei um. Ah, viado. Eu não, filho. Tem gente tirando aqui. E você, senhor Pedrinho, a sua professora me ligou e falou que você tá colando nas provas. E por que você tá colando nas provas? Ah, more gente. Olha, mas não pode ser que esse menino tá falando com quem pra mim já. Ai, ai, você tá, viu? Que garrafa? Que garrafa? Ixi, mano, como? Eu tava atrás da árvore que o cara tava me matando, mano. Mentira. Onde você dava? Três da árvore. Vamos ver, não, vê ela jogando. É, eu tava atrás da árvore, que é trás, ela tava atrás da pedra, tá certo. Tchau, 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 tchau.